Eu comprei uma calda de chocolate que tem zero calorias, não tem açúcar, não tem sódio e provavelmente não tem gosto Então eu tô aqui pra provar, pra ver se vale a pena Custou 30 reais, mas vem bastante E pra proposta, assim, fitness, tá no preço que geralmente são essas coisas Mas Renata, onde eu coloco? Onde você quiser, na fruta, no mingau, no sorvete Obviamente é um produto vegano, senão eu não teria comprado Aqui vai água, polidextrose, cacau em pó, corneta de potássio, espessante de goma xantana Ou seja, provavelmente nada bom pra sua saúde, talvez vá te matar isso aqui Mas não tem caloria É gostoso, não é tipo, nossa, que gosto de chocolate incrível É bem docinho, quase doce demais Eu piquei uns moranguinhos e vou provar com isso pra ver como fica Ai, que bonito, gente A aparência é muito boa Eu tô surpresa, de verdade, eu achei que isso ia ser ruim Eu acho que pra você que tá acostumado a usar, tipo, Nutella, leite condensado, essas coisas pesadas É uma boa troca, considerando tudo, no geral, sua nota 9 Eu achei bem surpreendente Eu acho que mais gostoso, acho que eu acho que o seu comentário é muito bom Eu acho que um comentário é muito bom